Música Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer, como enrolar os cabelos com a chapinha Espero que vocês gostem, vamos lá O que vocês vão precisar é uma chapinha que seja fina, ó, fininha aqui, essa aqui tem dois dedos e meio arredondada aqui Porque se for arroquadrada ela pode marcar, não é arredondinha não Uma tiranha ou um laxinho, um laxinho, olha lá Então eu vou prender a parte de cima, a parte de cima, você prende Prende, secar a metade, a outra você prende com um elastirinho O truco está aqui, ó, vai colocar a caminha normal, ó, vai virar... E aí Ó 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 Vamos lá. 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 E beijos. Beijos.